Vamos falar de crimes contra a vida, o derramamento de sangue, não importa se é chuva, se é sol, se é vento, se é tempestade, tem também essa chuva de sangue na terra, né? Na região de Manhã Sul, uma pessoa foi morta a tiros próximo a uma praça no distrito de Bom Jesus de Realeza, aí ó. A polícia continua procurando os responsáveis pela ação criminosa. É, Miguel, aí tu fala que é numa praça, já tá mostrando assim, né, como é que a violência está de forma assim, as claras, né? Você vai falar sobre isso, meu Deus do céu. Isso lá em Manhã Sul, boa tarde pra você, Miguel. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Pois bem, né, de acordo com a polícia militar, o assassinato de Marcos Antônio Caliço dos Santos, de 27 anos, pode estar relacionado com o tráfico de drogas. O registro policial diz que ele estava passando por uma calçada perto da pracinha do distrito quando um homem chegou a pé e efetuou vários disparos contra ele. Após a ação criminosa, o atirador fugiu. Algumas testemunhas até acionaram o SAMU, mas quando a corporação chegou, atestou a morte de Marcos. A área foi preservada pela polícia militar para os trabalhos de perícia, que recolheu alguns elementos que agora vão ajudar nas investigações para este assassinato. Portanto, a polícia militar já tem o nome do suspeito, mas até o momento ele não havia sido encontrado. Como eu disse no início do vivo, né, o crime está relacionado ao tráfico de drogas. Nico, e outra coisa também, este é o segundo assassinato em menos de 24 horas na cidade de Manhuaçu. No início da madrugada de ontem, um homem de 26 anos foi morto com um tiro na cabeça no distrito de Vila Nova. Segundo a polícia, o homem estava parado perto de um carro quando chegaram quatro pessoas e começaram um desentendimento com a vítima. Com isso, uma mulher entregou a arma para a outra que atirou contra o Arley Gonçalves da Silva, de 26 anos. A motivação para este crime também, né, até então, para o desentendimento, ainda está sendo apurada. Neste caso também, os responsáveis, quatro pessoas, dentre elas o menor de 17 anos, ainda estão sendo procurados. Nico? É. É. É a violência, né? Estampada aí para todo lado, né, Miguel? Fazer o quê? Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo.